O que está acontecendo hoje com o e-commerce é o novo modelo de negócio que está acontecendo no mundo inteiro. Você tem um modelo praticamente exponencial em que o indivíduo começa pequeno, num mercado que parece que não vai crescer, de repente esse indivíduo se torna imenso e parece indestrutível e daí ele se esfarela e vem os pequenos e voltam a crescer e se esfarelam. Se você pega os últimos exemplos, você pega Motorola, você pega Nokia, você pega Sony Ericsson e você percebe que várias empresas, você pega Facebook ou mais antigamente Yahoo, quer dizer, empresas que não existiam na certa área, entram na área, começam a crescer, se tornam gigantescas e esfarela, vem a próxima, cresce, esfarela. Então esse é um novo modelo de negócio e muita gente não está entendendo. Quando você pega o B2W, o B2W é um exemplo muito claro de remuneração do first mover. Quando eles entraram no e-commerce, e-commerce era caro, e-commerce era prejuízo, e-commerce era coisa de nego grande. Eles entraram com um dinheiro pesado e conseguiram fazer um e-commerce estável. Eles cresceram, concentraram, se tornaram imensos, chegaram a dominar dois terços do e-commerce no Brasil. A questão é, por que que eles tinham dois terços do e-commerce no Brasil? Porque quase ninguém mais grande estava lá. A hora que começam a entrar os grandes ali dentro, ou o B2W começa a cair para um tamanho similar ao tamanho dele no mundo offline, ou ele se renova e se reforça para aí ser único. Um exemplo a gente tem muito claro nos Estados Unidos com a Amazon. A Amazon é um modelo de negócio completamente diferente. Tudo aquilo que a gente chama de Web 2.0, a Amazon já fazia em 98. Então, ela se mantém no topo porque ela se renova o tempo todo. Sabe, ela inventou o Kindle quando a Apple lançou o iPad, ela não foi brigar com a Apple, ela lançou o aplicativo Kindle para iPad e matou os livros dentro do iPad. Quem quer ler livro no iPad, lê em Kindle. Então, o que que é muito importante hoje? Hoje é importante você entender qual é o modelo de negócio e o tempo todo você se questionar para ver. Se não, o que que vai acontecer? Você vai crescer organicamente e organicamente você vai explodir e vai vir outro pequeno e vai crescer e vai explodir. Ninguém imaginaria que o Yahoo quebraria, ninguém imaginaria que a Motorola seria comprada pelo Google, ninguém imaginaria que a Apple venderia o iPhone e hoje ninguém imagina que Facebook ou Apple um dia podem esfarelar. Então, esse é o grande problema. Nós temos uma grande, um grande fluxo dinâmico em que as empresas crescem e mudam o tempo todo. Quem não entende isso perde o trem da história, em pedra e é substituído.